Boa noite a todos, hoje eu vou fazer uma breve resposta a comentários de alguns inscritos, tá? Essa breve resposta aqui é pra pontuar algumas pequenas coisinhas que foram respondidas em comentários e tudo mais, certo? Mas que eu gostaria de deixar formalmente respondidas, né? Formalmente, né? No sentido de vídeo mesmo, né? Não formalmente no sentido de linguagem artificial ou coisa do tipo, tá? Ok, né? Uma coisa que eu queria pontuar de um vídeo anterior, lá do vídeo do antiliberalismo conservador e os liberalismos, não sei o quê, é o William Godwin, ele defende o fim da propriedade privada, que é um dos liberais de visão irrestrita, assim como os enciclopedistas que o Hayek citou, né? Então é importante ressaltar também essa relação. E, deixa eu ver, sobre a questão da mão invisível, né? Inclusive eu tinha feito umas... Eu cheguei a enviar, né, pro meu Telegram privado, né? De uma discussão que eu tive com uma colega, mas uma discussão saudável, não foi nenhum bate-boca, foi bem tranquilo, que ela tinha falado sobre essa ideia de deificar o mercado, né? E aí ela tinha falado da mão invisível do mercado e do autoajuste, né? Inclusive tem uma página lá do... É... Caos Planejado, acho que ele tá... Só um momentinho... Ah, por aqui. E aí eu respondi, a menina dizendo, Não existe mão invisível do mercado, só uma mera figura de linguagem, porque existe um ordenamento complexo de interesses que depende de uma evolução de instituições que são criadas como efeito imprevisto da ação humana, uma ordem espontânea, né? Porque ela tinha falado também que acredita que o mercado vai solucionar tudo. E aí a moeda e os mercados nada mais são do que exemplos dessas ordens espontâneas, esse conhecimento é fragmentado e imperfeito, e o erro faz parte do processo, não tem como ele ser perfeito. A questão é que um órgão central é tão limitado quanto o indivíduo, de modo que é uma pretensão imensa tentar melhorar essa ordem instável, admitindo que você tem mais conhecimento do que os agentes no mercado, sendo que você tá na mesma condição de conhecimento fragmentário que eles. O intervencionismo é uma forma mais branda de engenharia social, mesmo seguindo os manuais de falha de mercado, exatamente porque os modelos deixam uma miríade de particularidades relevantes de lado, né? E o equilíbrio em si é uma tendência instável. E é engraçado, né? Que alguns conservadores anti-livre-mercado acreditam que conseguem corrigir falhas de mercado, que é uma postura até, eu diria, anti-conservadora, né? Porque a postura conservadora é exatamente você entender a limitação do campo de ação em cima dessas ordens complexas, né? Então seria até uma postura contraditória nesse sentido, certo? Outra coisa que eu tinha que responder... Ah, né? Que ele falou liberal é teologia, né? Que ele falou que o trecho do caos planejado já respondia isso, né? O Mises fala isso, né? Tá aqui, ó. A noção de justiça é sem sentido dado, né? Isso daqui é outra coisa. As metáforas são úteis para esclarecer problemas complicados e torná-los compreensíveis a inteligências menos privilegiadas. Mas elas podem se tornar enganosas e transformar-se em disparate se as pessoas esquecerem que toda comparação é imperfeita, por definição, né? Não há prejúdios nenhum na descrição dos economistas do funcionamento do mercado como automático e em seu costume de falar de forças anônimas que atuam no mercado. Não poderia antecipar que alguém seria tão tolo a ponto de tomar essas metáforas literalmente. Nenhuma força automática ou anônima aciona o mecanismo de mercado. Mises fala isso na ação humana também, tá? Não especificamente na metáfora, mas dessa parte aqui. Os únicos fatores que dirigem o mercado e determinam os preços são os atos intencionais dos homens. Não há automatismo. Há homens de forma consciente que visam fins escolhidos e deliberadamente recorrem aos meios definidos dentro do framework analítico da praxeologia e também a gente pode adicionar a questão hayekiana de evolução de conhecimento, certo? Reage ao Marcelo Andrade sobre economia austríaca e capitalismo, o Tiago Ferreira me pediu. E eu cheguei a ver as aulas de HPD, ele já tinha me recomendado, né? Que ele tinha umas aulas interessantes, né? E ele é contra, por exemplo, a separação de moral e economia, algo que é pra ver a economia, pelo menos a economia como ciência econômica. Claro que tem várias excepções da palavra e etimologicamente ela significa gestão do lar. Mas pra ciência econômica é algo fundamental, porque não dá pra você misturar a ciência com julgamentos morais porque você cria um enviesamento da teoria, né? De modo que ela tem que servir os seus valores e não meramente se adequar analiticamente ao objeto de estudo, né? Cai nos espantalhos da idolatria do mercado, que diz que a escola austríaca idolatriz o mercado, e eu já acabei de mostrar que não é seu caso. Não entende que o apriorismo puro não é consenso entre austríacos, que ele fala de apriorismo puro e fala de uma ideia kantiana de que as pessoas moldam a realidade. A ação, ela tem efeito, sim, sobre a realidade, mas um efeito limitado e ela não pode criar matéria ex nihilo, criar realidades. Mas ontologicamente, apenas cocriar, né? Como diria o Chesterton, né? Não seria uma subcriação, não seria uma criação propriamente dita. Ex nihilo porque só Deus pode criar e por isso que nós temos, por exemplo, a lei de conservação das massas. Não pode-se criar massas novas, apenas manipular a massa de maneira mais eficiente com o conhecimento científico, certo? Além disso, né, ele também faz uma confusão sobre a questão da interpretação da realidade ser basicamente a criação de uma realidade. A realidade basicamente se adequa ao seu intelecto, na verdade. Isso daí também é completamente falso dentro da teoria austríaca. Até se você levar em consideração, por exemplo, a teoria de aprendizado do Hayek, em economia e conhecimento, que ele basicamente diz que as expectativas e julgamentos que as pessoas fazem da realidade pendem a convergir para a realidade em si no processo de aprendizado. E não o contrário. E o Hoppe faz esse mesmo espantalho especificamente ao Hayek e ao Israel Kirchner, que vai na contramão de todas as críticas feitas ao Israel Kirchner pelas vertentes dissidentes da escola austríaca. Não dissidentes da escola austríaca em si, né, as vertentes austríacas dissidentes do Israel Kirchner, ou divergentes, digamos assim, melhor dizendo. Certo? E ele também confunde a escola austríaca com o libertarianismo, com uma ideia que o Rothberg tem no Ética da Liberdade de um livre mercado monetário mesmo, de adoção. Então, adoção remunerada. Isso daí também... Até mesmo dentro do libertarianismo é algo bem discutível. E aí a gente pode entrar até mesmo na questão de se isso realmente é o tipo de incentivo certo para o mercado de adoção, ou se ele deve continuar como simplesmente um ato de doação da guarda, da criança, né. Então, isso daqui, de novo, não é algo que é intrínseco à escola austríaca e tampouco ao libertarianismo, né. Acusa a escola austríaca de economicismo, talvez por ela conduta de alguns libertins da internet e outras acusações graves e infundadas, né. Ele ataca a teleologia da escola austríaca com base em uma pílula popularidade, dizendo que saiu da academia de economia, de fato. É um ad popum, né. Não significa necessariamente que está certa a validade de uma teoria não se dá pela popularidade dela. Uma teoria válida pode ser popular ou não, assim como a teoria inválida e falsa pode ser popular ou não. Isso daí é contingente e não é uma relação de identidade. Nesse vídeo, separando os liberalismos, já refuta a necessidade de uma visão ilimitada, né, dentro do liberalismo, tanto de instituições, visto que no Takes of the são ordens estáveis quanto de racionalidade. E no caso planejado, no print que eu acabei de ler pra vocês, essa crítica da mão invisível também foi desmentida como uma perversão da figura de linguagem do ordenamento dos mercados, sem contar que ele se contradiz. Uma hora diz que a escola austríaca não faz juízo de valor e depois diz que pra escola austríaca está tudo bem ter um mercado de drogas. Sendo que o próprio Biratã e óleo já disse uma vez que a escola austríaca só funciona o funcionamento mais eficiente, que o mercado também é eficiente na produção do mal da droga. Inclusive, isso me deu uma ideia de artigo que os mercados de produção de males, como produção de vícios e coisas do tipo, eles podem gerar alguns tipos de externalidades e que é até mais desejável, até mesmo do ponto de vista de eficiência econômica, que esses mercados sejam punidos com sanções descentralizadas, não através do Estado. E também dá pra gente aplicar o framework analítico da Eleanor Ostrom aí no processo evolutivo de instituições, de normas e sanções, certo? Vem aí artigos sobre isso, provavelmente, tá? E claro, não só usando a escola austríaca, porque a gente não se limita a uma única escola de pensamento, mas a gente analisa o que é válido e o que é inválido no pensamento econômico, certo? O mais grave das acusações foi que a economia pura, principalmente considerando os envolvimentos modernos e interdisciplinares. Ah, falando que não considera direito, mas também na George Mason tem estudos de economia institucional, tem alguns até que colocam economia experimental, que eu acho que é um pouco problemático, porque ela é derivada da economia comportamental, mas isso daí é um preconceito que eu tenho, pode ser que isso seja quebrado, que ressalta a importância do direito e as regras do jogo, como outros fatores importantes para o crescimento econômico, como a geologia, né? Isso daí a gente pode considerar tudo dentro de economia do crescimento, tá? Que a compatibilidade ou incompatibilidade com a escola austríaca depende da discussão metodológica, né? E podem ser feitas adequações maiores aos objetos de estudo, ao objeto de estudo, né? A economia. A parte da tributação também está errada, porque não existe consenso na escola austríaca, que ele fala de livre tributação, e levando à isonomia do direito natural, principalmente direitos de propriedade, as últimas consequências você tem o anarcocapitalismo. O individualismo é metodológico e ontológico, não moral, né? Salário justo, até o Juan de Mariana dizia que o preço justo e o salário é um preço, Portanto, o salário justo também se aplica, dependia de N particularidades que só poderia ser estabelecido pelo mercado, né? Que só Deus poderia conhecer a totalidade dessas particularidades, já sendo um precursor da teoria de conhecimento disperso do Hayek. Quanto à moral do Rothbard, isso não é inerente à escola austríaca, reforçando, Roppa, por exemplo, sem dancapia agnóstico, apesar de ter umas ideias tortas, defende a instituição da família e a igreja católica como pedras angulares da civilização ocidental, vídeo e livro Uma Breve História do Homem. Enquanto ao valor, se refere unicamente ao valor econômico. Atracar o subjetivismo da forma que ele atacou é uma falácia dos quatro termos, porque isso tem a ambiguidade do termo médio, não tem absolutamente nada a ver com a axiologia ou outras concepções da palavra valor. Então, um pouco a E.A. é kantiana, tanto que o Hayek, por exemplo, é poperiano. O Mises é dualista metodológico, enquanto o Hayek é materialista e explica o pensamento e a tomada de decisões com base no ordenamento das conexões, numa hipótese de ordenamentos diferentes das conexões entre os neurônios, que na verdade é uma descarga elétrica feita entre um neurônio e outro. Enfim, de novo, como eu falei em outros vídeos, aí você já tem um salto para determinar a consciência com isso. O Hayek não é determinista em relação à consciência, como é o Marx, por exemplo, com a questão da linguagem, que ele acredita que a linguagem surge de uma necessidade econômica e que a inteligência se resume à linguagem, basicamente. Ele precisa disso. Mas se você consegue compreender a linguagem, você necessariamente tem que ter a inteligência previamente. Outro espantalho é dizer que há uma visão de criação da realidade, que é a questão da confusão entre o conhecimento subjetivamente interpretado, que vai evoluindo, e se adequando à realidade, ou seja, o intelecto se adequando à realidade, com o inverso, a realidade que se adequa à intelecta. Então, ele confunde criação de realidade com a interpretação da realidade. Então, de novo, ele faz uma leitura extremamente rasa nessa crítica da escola austríaca. Posso dizer tranquilamente que nessa aula de HP dele, a totalidade da crítica dele é uma sequência de espantalhos e compreensão rasa da escola austríaca. Ainda adiciono que essa visão de criação da realidade pode se dar através de uma confusão de ação que altera a realidade, que eu já falei agora, desmentido na bibliografia, principalmente na teoria do capital, que você não cria matéria nova, mas se transforma, blá blá blá. Quanto ao termo livre mercado e não liberalismo econômico, não tenho qualquer objeção contra isso, acho até mais bacana utilizar isso para defender liberdade econômica, certo? Ou liberdade econômica também, né? Ah, aqui tem a questão do PPR e do Rothbard. Eu falei que na contabilidade social tem a RDP, RPD, renda privada disponível e da poupança privada. Na verdade, a renda privada disponível seria a totalidade da renda privada disponível para o consumo imediato e a poupança privada seria deduzida dos gastos finais, tá? Mas isso seria o que você teria para investir no capital fixo, por exemplo. Não seria propriamente o produto, né? Como o PPR seria o PIB menos duas vezes o gasto do governo. Só que ela ainda é problemática porque quando ela deduz duas vezes o gasto público do PIB, não tem como determinar a proporção do consumo de capital de small investments do gasto se ela realmente é um para um. Isso porque o consumo de capital é um consumo do valor dos bens de capital que podem ser parcialmente realocados. Se eles forem menos específicos, eles podem ser alocados para outros fins de produção que levam menos tempo. Também depende do desgaste físico dos bens de capital também. Então, depende de uma miria de particularidades. Inclusive, o próprio PIB é afetado negativamente no ciclo econômico, então dá para você usar o PIB, né? Na política fiscal expansiva, aumenta os gastos e diminui a arrecadação. Ou keynesiana, mais gastos e a arrecadação também aumenta, mas os gastos têm que mais que compensar a queda no consumo derivada da arrecadação. Então, não muda muito a análise dos ciclos e pode até enviesar. Tá certo? A mão invisível é usada de espantário por toda a economia estetorodoxa. Teve um cara que comentou lá, mas eu tinha acabado ocultando ele e perdi o comentário dele que ele estava falando que, ah, não, que o liberalismo tem a isonomia, que é a mesma coisa que a esquerda adora, não sei o que. Isso daí foi uma clara confusão entre isonomia, né? Que ele chamou de, ah, todos são iguais perante a lei, uma clara confusão entre isonomia e igualdade econômica, que são coisas disparadamente diferentes e incompatíveis entre si. E isso está no meu último texto no Medium, que eu escrevi exatamente por causa desse comentário, chamado isoplutonomia. Também pode sair na Gazeta Libertária, né? Que é sobre a igualdade, o subtítulo, né? E aí eu mostro que existe uma vaga compreensão de igualdade que é utilizada de pauta para todos os bonzinhos da mídia aí afora e que existe uma diferença entre isonomia, que seria a universalidade dos direitos, ou seja, os direitos se aplicarem a todo o indivíduo da classe ontológica formal, que são as pessoas que compõem a sociedade. E é diferente, por exemplo, da igualdade econômica e da equidade, que precisam necessariamente fazer essas compensações que nada mais são que privilégios legais que quebram a questão da plutonomia, da plutonomia não, da isonomia, né? Que seria a isoplutonomia, que é uma composição por justaposição que eu fiz, né? Eu fiz um neologismo, basicamente, que nem uma palavra nova, né? Então, eu batizei a igualdade econômica de isoplutonomia, que é a normatização da normatização da igualdade de riqueza, né? E aí eu coloquei aqui alguns pontos sobre contabilidade oficial, porque a riqueza é uma variável estoque, na verdade, o que se visa em políticas modernas é justamente a redistribuição de renda e não riqueza, propriamente dito, e tal, 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 né? Mas, enfim, de novo, né? Erros atrás de erros, né, gente? Também não sou o dono da verdade, também cometi muitos erros, inclusive aqui dentro desse canal, já falei em relação a isso, né? O que mais que temos aqui para responder? Church and Libertarian, tem que ler sobre a relação do catolicismo e libertarianismo, acho que eu não tenho conhecimento suficiente para falar disso ainda, isso, cara, sobre a questão do positivismo também, o positivismo é o câncer da sociedade, a escola austríaca, metodologicamente foi oposta ao positivismo durante todos os debates em Viena, né, do Mises e do... e daquele cara que era o anticristo austríaco, esqueci o nome dele, Otto Neurath, acho, Otto Neurath, eu tô falando num sotaque americano, um nome que é austríaco, né? O Otto Neurath, agora num sotaque brasileiro, que foi o grande defensor do positivismo, principalmente o positivismo aplicado à economia, ele tava em contramão à escola austríaca de economia, né? A escola austríaca de economia é muitas vezes acusada de apriorismo excessivo, exatamente porque ela busca uma fundamentação maior do que a simples conveniência na modelação de... da economia, né, da modelagem da economia, ela é acusada de apriorista extrema, de racionalista, não sei o que, enquanto os positivistas eles tendem a ser mais empiristas, né? Assim, bem a grosso modo, né? Mas ao mesmo tempo você tem a escola austríaca defendendo as limitações do conhecimento humano e esse é o cerne do problema do cálculo econômico no socialismo, sabe? Claro que tem os austríacos que, assim, deificaram Mises de um jeito que eles acabaram se desvirtuando um pouco, principalmente aqueles que não eram da academia de ciências econômicas, né? Mas aí que a gente tem que entender que existem visões de mundo que são divergentes até mesmo sobre o mesmo rótulo, né? Que o libertarianismo, querendo ou não, por mais que se dissocie e critique o liberalismo em vários quesitos, nada mais é do que descendente desse individualismo do liberalismo, né? Então a gente não é totalmente isento em relação a isso de herança do liberalismo, porque a gente sabe que eles são os minarco retardados que às vezes se misturam com o esquerdista, né? A gente tem que entender que mais primordialmente existem essas divisões de mundo, de cosmovisões, divisões de ordem, né? E que no fim das contas, cara, quanto mais eu envelheço, mais eu vejo que o conservadorismo, no fim das contas, tem razão em entender a secularidade da ordem e a instabilidade da ordem, de modo que mudanças bruscas e revolucionárias levam à instabilidade social e ao caos, principalmente quando se tenta criar engenharia social, moldar a realidade, criar um novo homem com base na pura racionalidade teorética, tá? Então, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Eu também sei que teve aí uma discussão do Tomás Juliano que ele foi super mal, e foi até um pouco positivista contra o Guilherme Freire, que estava defendendo que a independência foi ruim, e aí falou que o problema foi o liberalismo, mas você vê que no contexto também o liberalismo já tinha tomado conta de Portugal, então basicamente você não querer descolonizar seria ceder ao liberalismo português, entre várias outras coisas, né? Mas, assim, via de regra, a gente tem que entender que o problema é um conflito de cosmovisões. A própria Revolução Americana foi uma revolução para manter as instituições, né? E a independência brasileira também teve alguma semelhança com a Revolução Americana nesse sentido. E o que foi corroendo, né, a sociedade americana culturalmente foi essa ideia granchista, de revolução cultural, aquela galera good vibes, ativista, não sei o quê. E eles acabam, querendo ou não, assim como no Brasil, dominando a mídia, dominando a cabeça oca de pessoas que não estudam muito, né? Então, assim, más ideias, a gente combate com ideias, a gente tem que compreender as coisas. Não na superfície, não no preto ou no branco, mas a gente tem que entender as visões de mundo das pessoas. E por isso eu recomendo, mais uma vez, o livro do Thomas Sow, Conflito de Visões. Porque os rótulos vêm e vão, mas o que divide as pessoas, em última análise, é a visão de mundo irrestrita e a visão trágica ou restrita, né, de mundo. E existem visões mistas dos mais variados tipos, né? E é isso. Ah, tem o fundamento metafísico da realidade. Então, se a gente aceita Deus, a gente vai ser de direita. Como dizem os caras do Brasileirinho, claro que eu tô fazendo uma certa simplificação aqui. Me perdoem se eu entrar em algum espantalho. Mas, na verdade, o que se separa em última análise é isso, tá? Então, leiam o livro, Conflito de Visões, do Thomas Sow, vejam o vídeo da Débora, vejam o meu vídeo, falando do antiliberalismo, conservadores e liberalismos. E aí vocês vão ter alguma noção dessas separações. Mas é isso, cara. Desculpa enrolar, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, respondendo comentários, fiquem tranquilos, que se tiverem comentários interessantes e dúvidas interessantes, eu o farei, tá bom? Então, vou ficando por aqui e tenha um ótimo final de semana. Amanhã tem sábado cringe, se tudo corra bem.